O Rui Ferreira, meu advogado, seja bem-vindo, o Conselheiro Dondes, o Zé de Moraes, também seja bem-vindo, o Dr. Carlos, seja bem-vindo, o Diogo também, sejam todos bem-vindos. O senhor me meteria para fazer leitura de um trecho bíblico. Senhor presidente, ilustres, conselheiro, doutor, procurador-geral, senhores da secretaria, ilustres, advogados aqui presentes, senhor prefeito. Vamos ler alguns versículos apenas do Salmo de número 136, que faz aqui uma apologia à misericórdia de Deus. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Rendei graças ao Deus dos deuses, porque a sua misericórdia dura para sempre. Rendei graças ao Senhor dos senhores, ao único que opera grandes maravilhas, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que com entendimento fez os céus, que estendeu a terra sobre as águas. Aquele que fez os grandes luminários, o sol para presidir o dia, a lua e as estrelas para presidirem a noite. Aquele que feriu o Egito nos seus primogênitos, porque a sua misericórdia dura para sempre. E tirou a Israel do meio deles, porque a sua misericórdia dura para sempre. Com mão poderosa e braço estendido, aquele que separou em duas partes do mar vermelho. E por entre eles fez passar Israel, mas precipitou no mar vermelho a faraó e ao seu exército. Aquele que conduziu o seu povo pelo deserto, porque a sua misericórdia dura para sempre. Que feriu grandes reis, tirou a vida a famosos reis, a Sion, rei dos amorreus, idólatras terríveis, a Og e a outros, cujas terras deu em herança, porque a sua misericórdia dura para sempre. A quem se lembrou de nós em nosso abatimento, porque a sua misericórdia dura para sempre. Amém. Amém. Havendo número legal, declaro aberto presente sessão. Com a graça de Deus, solicitando o seu secretário, fazer o dado da sessão anterior. As 14 horas e 39 minutos do dia 7 de junho de 2016, na sala do plenário, na rua 68, número 727, setor central, nesta capital, compareceram os excelentíssimos senhores conselheiros Joaquim Alves de Castro Neto, presidente, Daniel Augusto Goulart, vice-presidente, Sebastião Monteiro, Francisco Ramos, Nilo Rezende, Valcenor Braz, assim como os conselheiros substitutos Vasco Jambos, Maurício Azevedo, em substituição, conselheira Maria Tereza Carrido, Iranite Carvalho Júnior, e ainda ilustríssimo procurador de contas junto ao tribunal, doutor Fabrício Macedo Mota, representante do Ministério Público de Contas. Havendo o número legal, o senhor presidente declarou aberto em caráter ordinário, a 18ª sessão do Tribunal Pleno, o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás, no ano de 2017, determinando que fosse procedida a leitura da data da sessão anterior, sendo sido a mesma aprovada. O senhor presidente transferiu a palavra ao conselheiro Maurício Azevedo para a leitura de um texto bíblico. Em seguida, saudou os visitantes e declarou, no momento oportuno, a apresentação de matérias, tendo sido registrada a suspeição do conselheiro Francisco Ramos em vários processos, e também dos conselheiros Daniel Goulart nos processos de Rubiataba, do conselheiro Sebastião Monteiro nos processos de Formosa, do conselheiro Nia Rezende nos processos de Quirinópolis e do conselheiro Valsenor Braz nos processos de Luziano. Na sequência, o senhor presidente determinou o início da apreciação dos processos constantes da ordem do dia, tendo sido apresentados e relatados vários. Encerrado a ordem do dia, e nada mais havendo a ser tratado, o senhor presidente encerrou a sessão às 17 horas e 7 minutos, convocando outra em caráter ordinário para o dia 14 de junho, no horário regimental. E, para registro, foi lavrada a presente ata, que, após lida e aprovada, vai assinada pelo senhor presidente, senhores conselheiros, conselheiros substitutos, pelo representante do Ministério Público de Contas, e por mim, Gustavo Medo Parreira, superintendente-secretaria. Goiânia, 14 de junho de 2017. Em votação, a ata que acaba de ser lida. Não havendo nenhuma manifestação, em contrário, aprovada. No momento oportuno, os senhores conselheiros, da apresentação de matérias. Pela ordem. Presidente, gostaria de anunciar aqui nos processos no qual eu estou impedido, e aqueles que eu me declaro suspeito, eu estou impedido de manifestar no processo 031-27-2010, de Sancreirândia, FMS, e a relatoria do conselheiro Sebastião. Declaro suspeito de votar, discutir o processo 20.025-2016, de Tuverlandia, a relatoria da conselheira Maria Tereza. Processo 019-27-2016, de Bom Finópol, Fundeb, a relatoria do conselheiro Valsenor. Então, é esse processo. O senhor quer fazer os registros? O senhor quer fazer os registros do processo do conselheiro Francisco? Pela ordem. Pois é, vamos. Para solicitar a inclusão na pauta do processo de Bom Jesus, é o 5-9-66-2016, em função de uma situação especial, inclusive com defesa oral pela parte dele. Pois não, conselheira? Em razão da presença das partes, não tem nenhum prejuízo pela parte da autora. Seja com ele na pauta, o que já é bom se iniciar por isso? Pois não. Pauta simples, da conselheira Maria Tereza Garrido. Processo 059-66-2016, do município de Bom Jesus, inscrição para ostentação oral, pelo doutor Rui Ferreira. Nesse caso, na verdade, eu vou precisar de processo. Processo? Enquanto o processo não vem, vamos na pauta simples. Pode ir? Já está aqui o processo já. Pauta simples, do conselheiro Daniel Goulart, um processo. Em discussão, um processo, eu fiz o grupo do conselheiro Daniel Goulart. Pauta simples. Pauta simples. Pauta simples, conselheiro Valcedor Brás, dois processos. Em discussão, dois processos, do conselheiro Valcedor Brás. Em discussão, votação aprovada, próximo. Pauta simples, conselheira Maria Tereza, três processos. Em discussão, três processos, incluído, dois conselheiros Maria Tereza, em seguida, em seguida, com a discussão, e votação aprovada, próximo. Pauta simples, do conselheiro Vasco Jampo, um processo. Em discussão, um processo, incluído, do conselheiro Vasco Jampo, em seguida, em seguida, discussão e votação, aprovada, próximo. Então, retorno ao processo de Bom Jesus, de relatoria do conselheiro Maria Tereza Garrido. senhores, esse processo, em caso de um pouco, com a decisão, aqui, uma manifestação da Secretaria, e da Secretaria, dos serviços, necessários, pela mantença da rejeição, da irregularidade das contas, em função das várias falhas, aqui apontadas. A adulta procuradoria também foi nessa esteira e os itens aqui são o 19.1, abertura de créditos adicionais por decreto do chefe de governo, foram R$ 28.261.491,50, acima dos limites fixados na LOA. Então, aqui neste caso, os autos foram concursados e foram verificadas as informações orçamentárias encaminhadas pelos responsáveis e disponíveis para consulta. E ocorre que, analisando cada uma dessas leis, verifica-se aqui que a necessidade de entender a adulta secretaria especializada no sentido da mantença, como nós dissemos, de todas as falhas. As irregularidades, então, são essas, a respeito das quais, a primeira, a respeito da qual nós falamos, o 19.3, cancelamento dos créditos inscritos em dívida ativa, no montante de R$ 385.300.000,00. Uma outra falha aqui é a despesa total com o pessoal do Poder Executivo, no montante de R$ 28.542.905,00, equivalente a 58,15% da receita por rente líquida, portanto, em desatendimento ao limite máximo de 54%. Esse é o nosso relatório. Estaria de cumprimentar o excelentíssimo presidente, doutora Maria Tereza, conselheira relatora e pela sensibilidade em face da gravidade a ela exposta, os demais conselheiros, procuradoria, secretaria, assistência, que aqui se faz presente, cumprimentar o excelentíssimo prefeito Daniel, de Bom Jesus, que aqui se faz presente, doutora Raquel, a nossa amiga e colega de trabalho. O que mais nos impede aqui de realizar hoje um grande objetivo que o município de Bom Jesus de Goiás está para receber do governo de Goiás, é a falha referente ao índice de gasto pessoal. Mas, antes de adentrar ao mérito, é óbvio que a Secretaria de Recursos, a doutora Procuradoria, elas analisaram essas falhas, em especial do índice de gasto pessoal, da forma técnica, foi certificado que o Poder Executivo gastou 58,15%. Técnico, está errado? Está, infligiu a lei, infligiu, mas quais os motivos, quais as circunstâncias ou as causas que levaram a essa irregularidade? Essa é uma pergunta preponderante, em virtude dos acontecimentos lá em Bom Jesus de Goiás, e que eu passo a esclarecer. Mas, primeiramente, o município, agora em fevereiro deste ano, fez uma solicitação ao governo de Goiás, e o governo de Goiás autorizou 2 milhões de reais em repasse de recursos para a pavimentação de vias asfálticas e manutenção da cidade. algo muito importante que Bom Jesus de Goiás precisa. No decorrer do trâmite processual, foi elaborado o plano de trabalho, e o governo de Goiás assinou, juntamente com o prefeito, o convênio. Passado na Procuradoria-Geral do Estado, ela falou, não, mas não vai poder ter o convênio, por causa da não aplicação do máximo permitido de 54% com gasto pessoal. Aí, nós fizemos uma defesa administrativa lá no governo de Goiás, e o governador foi sensível, a secretaria de governo foi sensível, as demais secretarias estaduais envolvidas nesse repasse de recursos foram sensíveis, até o ponto em que a própria Procuradoria-Geral do Estado foi sensível se o TCM ressalvar essa falha. que, conforme nossa defesa administrativa, ela é passível de ressalva, e essa corte é sensível quando a causa, o fato motivador, não é o próprio prefeito responsável por ela. Então, eu passo a narrar essa questão. Por que ressalvar essa falha? Olha, o município de Bom Jesus, lá em 2014, teve uma eleição suplementar, extemporânea. Lá, de 2013 a 2014, uma vereadora assumiu e virou a prefeita. E aí passou 2013, ela não cumpriu com gasto pessoal, ultrapassou. Veio 2014, também ela já ultrapassou, no Balanço Geral, isso aí está certificado. Devido a essa eleição que ia haver em 2014, onde o concorrente era o prefeito Daniel, ela, por uma irresponsabilidade administrativa, criou uma lei. Ela mandou um projeto de lei para a Câmara Municipal, e ela está aqui em Mesma, a lei de número 1501 de 2014, e essa lei aumentou o salário dos servidores, todos comissionados e efetivos. E aí, se caso o presidente até permitir, eu posso estar repassando a vocês, porque teve servidor que recebia R$ 724, passou para R$ 2.387. Estamos falando de mais de 250% de aumento salarial. Agora, já em 2014, procurador, não cumpriu limite com gasto pessoal. E ainda vem essa lei, os vereadores também, de forma irresponsável, porque, ao meu ver, isso é ingerente, é anti-econômico esse ato administrativo, e foi aprovada a lei. Não restou outra medida para o prefeito a não ser cumpri-la. Tanto é que, se analisarmos, isso aí pode ser conferido, eu vi isso aqui no TCM, a lei, a lei é de abril de 2014, o impacto inicial financeiro, só nos comissionados, impacto financeiro de abril, com a vigência da lei em maio, foi de R$ 115 mil, só o impacto financeiro dos servidores em comissão. E aí, com obrigação, o prefeito venceu as eleições, e ele teve que arcar com essa responsabilidade. O Ministério Público Estadual exigiu do prefeito Daniel que ele botasse a creche para funcionar. Isso existe, essa obrigação. Tanto é que o Ministério Público Estadual também, conselheira relatora, exigiu da ex-prefeita que ela não colocou. A creche já estava pronta, a unidade física pronta, o prefeito Daniel teve que, em janeiro de 2015, abrir a creche e colocar 40 pessoas para trabalhar. A creche hoje atende mais de 180 crianças. Então, aumentou em 40 o número de funcionários só na creche. E o interessante é que, se nós fizermos aqui uma comparação simples, porém sistemática, em face da comprovação de regularidade, em 2015 foi inaugurada pelo prefeito a creche, que nós já falamos, o centro especializado odontológico, centro de atenção psicossocial, CAPS, estratégia de saúde da família, ESF, tudo se comprova, pode pesquisar no site do governo federal, que vão ver esses repassos de recursos para esse objetivo, e os repassos de recursos federais iniciaram já em 2015. Então, para que essas unidades também funcionem, é necessário a contratação de servidores. Agora, excelentíssimo procurador e demais conselheiros, se nós fazermos uma comparação de 2014 e 2015, o prefeito não aumentou o número de servidores, continuou igual o número, parecido os números de servidores. Ou seja, ele também atentou para aquilo que a Constituição fala. Olha, existem ali os mecanismos para que nós possamos, como que reduzir, para conseguir atingir os 54%. Ele fez isso, mas diante das circunstâncias que eu apresentei, que são fatos e provas incontestes, a lei contribuiu para que o município não aplicasse os 54%. As obras, as unidades físicas que foram inauguradas, e eu evidencio a maior delas, a creche que tem um benefício social muito grande, com a obrigação imposta pelo Ministério Público, também contribuiu para o não cumprimento desse limite de 54%. E mais um fator preponderante. Eu fiz aqui um levantamento, se nós analisarmos, a inflação oficial de 2015, ela foi a maior desde 2002. O jornal O Globo publicou na internet, o Valor Econômico publicou na internet, que a inflação de 2015 alcançou 10,65%. E se nós olharmos, o comparativo da receita, daquilo que o município recebeu em 2014, e o que recebeu em 2015, foi menor do que a inflação. Nós estamos falando que o município recebeu a pouco mais de 7%. Foi abaixo. E, é claro, recurso menor, óbvio que o índice vai ser menor. E lembrando que, anualmente, o município é obrigado, por lei municipal, a fazer a revisão com base na inflação. Então, ele fez a revisão na inflação, e ele estava recebendo os recursos dos repassos abaixo da inflação. Então, são fatores preponderantes que justificam essa ressalva. A falha existiu, não cumpriu, realmente. Mas nós estamos lutando a fio, com responsabilidade e esmero, para quê? Não para, para não parar as ações e serviços públicos da administração. E, de contrapartida, também atender a exigência da lei. Agora, quem é o causador, quem é o responsável? O artigo 338 do novo CPC trata da contestação. E, lá na contestação, o réu tem que alegar, é um dos seus requisitos, é que ela não é parte legítima do prejuízo causado. E, como está se visto aqui, o prefeito Daniel não é parte legítima. Ele não foi o causador do prejuízo. E, hoje, o município está perdendo um recurso de 2 milhões de reais por causa dessa falha, que, ao nosso singelo jeito de ver, pode ser ressalvada. E, terça-feira, o governador de Goiás está marcado para estar no município, entregar esse recurso, porque ele não sabia até então que a própria procurador de Estado já tinha, ia negar. Ela negou na sexta-feira, porque ela ligou aqui no Tribunal de Contas e está aguardando esse julgamento para dar o seu parecer. Que, como estava na pauta, aguardar o julgamento de hoje para dar o parecer se o município recebe ou não esse recurso. As demais falhas, eu vou falar de forma rápida. Como se viu, essa lei que aumentou o salário, se nós pegarmos o exercício todo, o comprometimento orçamentário e financeiro foi enorme. Mas o prefeito, lá na falha, na falha... Dr. Rui, mais três minutos, o senhor está terminando. Na falha 19.1, que trata da abertura de créditos suplementares, na fase do recurso de revisão, reconhecidamente pela própria conselheira, o município, conforme as leis apresentadas, ele suplementou 28 milhões, 24 milhões, perdão, 28 milhões, isso aí está na planilha da decisão, 28 milhões, 261,491,50 centavos. E as leis autorizavam a suplementação de 24 milhões, 325. Aparentemente, parece-se que houve suplementação a maior, mas não houve conselheiros, porque houve lá o excesso de arrecadação na importância que foi suplementada de 4,644 milhões. Então, o que nós pedimos é que desses 28 milhões, a suplementação por excesso de arrecadação seja excluída, porque aí estaremos, de fato, suplementado no próprio orçamento, que vigia de 60 milhões, 24 milhões, 23 milhões, quando nós tínhamos autorizado 24 milhões. Isso eu falo em números arredondados, e as leis comprovam isso, os decretos de suplementação juntados nos autos, também comprovam que houve 4 milhões de suplementação via excesso de arrecadação. E a última falha, a 19,3, ela é simples, trata de cancelamentos de créditos na dívida ativa. Aí fala que não houve um fato motivador, mas eu esclareço simplesmente para os conselheiros que houve sim. Lá no início de 2015, o prefeito fez um refiz, mandou a lei para a Câmara e autorizou dividir, parcelar com desconto, e aquelas pessoas que tinham seus créditos inscritos na dívida ativa entraram nesse parcelamento. E é óbvio que quando paga a primeira parcela, você vai excluir da dívida ativa. E a lei 1538 de 2015, ela está em minhas mãos. E também, um outro fato motivador foi a edição do decreto de número 397, de 31 de dezembro de 2015, autorizando a cancelar, a extrair dessa base de dados, todos aqueles créditos que estavam prescritos. E no município, desde n anos atrás, décadas, havia créditos inscritos que foram prescritos sem execução fiscal do município. Então, apenas para adequar a realidade do município. O fato motivador foram, sim, a lei do refinanciamento, onde as pessoas entraram nela para se beneficiar, e seu nome foi extinguido do crédito da dívida ativa, e o decreto que determinou a exclusão dos títulos, dos créditos que já estavam prescritos. São essas as minhas ponderações. Eu peço, rogo a esse pleno, que acate os nossos argumentos. Eles são probos, são justos e verdadeiros, em face da gravidade ao exposto. Muito obrigado. Sra. Meitareza. Sra. Presidente, todas as circunstâncias do processo realmente direcionam para a direção do balanço. Mas como a defesa da parte, ela está bem mais direcionada à questão, que foi muito bem colocada aí, a questão dos gastos pessoal que acederam o limite, da legislação, nós vamos nos ater a essa questão. A gente percebe que houve, na verdade, esse excesso em todos os exercícios do mandato. 2013, 2014, 2015 e 2016. Com relação a 2016, que é a gestão do Ministro e Prefeito Daniel, houve uma pequena diminuição desse limite, que é o valor, realmente houve uma tentativa de diminuição, porque em 2015, os gastos foram da ordem de 58,15%. Em 2016, foi um pouco menos, foi 57, alguma coisa. É, 57,01. Isso não seria suficiente para sanar a falha. Nós sabemos que a lei de responsabilidade fiscal, ela tem um comando no sentido de definir a irregularidade, a impossibilidade de se superar esses limites, por parte dos agentes políticos, dos gestores. E ela traz também algo que eu sempre admirei, na minha responsabilidade fiscal, que ela traz mecanismos de solução. Nesse caso presente, não foram tomadas essas providências, mas ficou também bem esclarecido com relação a isso por parte da Defensoria. A gente tem que observar também que a lei de responsabilidade fiscal, o comando dela, ele não contempla um destinatário específico individualizado. é, como toda lei, ela tem uma destinação genérica. Então, a gente poderia aqui questionar. Bom, o prefeito não teve culpa, mas a lei foi descumprida em função de falha de uma gestão anterior. Então, se nós olharmos por este lado, pela legalidade estrita, eu não teria como fazer a senha salva que está sendo solicitada. Mas eu acho que essa situação, ela, de alguma forma, me sensibiliza. Por quê? Assim como eu disse que a lei de responsabilidade fiscal, ela tem mecanismos, são admiráveis, para a solução dos problemas que ela mesmo coloca como impeditivos de uma gestão adequada, mas ela tem, a meu ver, uma situação ou uma definição, uma conceituação e um comando mesmo que nós entendemos negativo. são em relação às consequências que advêm disso. A lei 10.028 traz também consequências dessa lei, do não cumprimento da lei. E uma dessas consequências que a gente recebe com amargura é exatamente a penalização que acontece em relação ao município. Aí, é dizer, o prefeito, o gestor, também é penalizado. Ele é penalizado porque ele, na sua vaidade pessoal, fica impedido de fazer obras, que é o que o gestor muito gosta, se não gosta tanto pelo espírito público, mas alguns, claro. Mas também, inquestionavelmente, ele teria sempre esse fator da vaidade para desejar receber os valores dos repasses necessários para a execução das obras. Então, nesse caso, a gente está vendo e está podendo perceber ações de um prefeito que está agindo com responsabilidade. Ele tenta resolver a questão da saúde, suprindo o pessoal para CAES, que foram, teriam sido criados ou, pelo menos, colocados em funcionamento, instalados. Ele está atendendo a uma determinação, a uma solicitação do Ministério Público e, muito mais do que a solicitação do Ministério Público, a necessidade da sociedade. Aliás, a solicitação do Ministério Público ela se casa com a necessidade da sociedade. Então, eu, sinceramente, eu, para mim, o município deixar de receber 2 milhões numa circunstância dessa, eu procuro interpretar a legislação nesse aspecto, nessa situação aqui, de uma forma menos literal. aí nós vamos dizer está certo isso aí, nós vamos ressalvar, essa falha é ressalvável? Eu acho que não seria assim. Eu acho que o tribunal teria que dizer que é realmente irregular. Sim, a ressalva, claro, que a falha acontece, mas ela não, por si só, ela não traria, como consequência, a rejeição das contas. em função disso, por ela só. Claro que, como nós dissemos, existem outros fatores de irregularidades que vão determinar isso. Mas ela não macularia, por si só, nessas circunstâncias, a irregularidade das contas, no sentido de que possa se abrir alguma exceção para que o município não fique prejudicado. eu posso estar aqui realmente ofendendo os princípios jurídicos até basilares, inclusive de interpretação da lei. mas eu ousa trazer aqui essa nossa decisão, o nosso voto no sentido de que que haja rejeição desse processo, que haja também um levantamento, porque nós não tivemos tempo de aferir todas as argumentações e toda a documentação que foi colocada aqui. Eu me penalizo, por quê? Porque, penalizo não, eu até trago uma justificativa aqui, porque na sessão passada, isso poderia ter sido feito e nós estaríamos, e não foi feito porque eu estava em São Paulo cuidando da saúde, fazendo uma consulta médica. Agora, eu coloco para os colegas essas duas possibilidades. Ou nós fazemos esse tipo de decisão, a mim me dói, porque na verdade nós estaríamos abrindo uma brecha perigosa, ou nós poderíamos aqui o seguinte, o governador não poderia fazer essa assinatura da liberação em uma outra data, nós teríamos tempo, então, de verificar tudo isso. Eu acho até óbvio por essa segunda possibilidade de nós termos uma retirada de pauta, verificarmos tudo aí e podermos pelo menos analisar todas as argumentações feitas em nível de documentação. eu perguntaria para o ilustre presidente, que já foi prefeito, eu acho que não teria impedimento de essa transferência ser liberada em uma outra situação. pela ordem, do senhor presidente. E respondendo ao pessoal que eu posso passar. O senhor presidente, eu quero o senhor presidente, os conselheiros, as duas conselheiras, representantes, o município de Mão Jesus, o Rui, o prefeito, eu quero inicialmente cumprimentar a conselheira Maria Tereza pela postura sensível. Entendo que o município não pode ser penalizado duas vezes. Se o município já perde com a extrapolação do limite prudencial em gasto pessoal, não seja, está acima do limite, sobra naturalmente menos recursos para investir na saúde, educação, na cidade. para o município perder dois milhões no momento crítico desse, onde as demandas são crescentes, as receitas são decrescentes, a crise que o país vive. A gente observa que tem aqui esforço, levantamento, inclusive nós discutimos aqui hoje, trazido pelo trabalho do conselheiro Paulsenor, mostra que o prefeito tem esforço de reduzir essa despesa com o pessoal, uma restrição tímida, mas é preciso também observar que as folhas de pessoal hoje, os planos de carreira, elas têm seu crescimento vegetativo. Observava a preocupação do governo do Estado, nos últimos dias aí, com relação a esse crescimento vegetativo da folha. Mesmo sem os aumentos, a folha de pessoal já cresce, a receita cai. Então, é preciso ver com muita sensibilidade, nos cumprimentos do conselheiro Maria Tereza. Eu acho que, em caráter excepcional, poderia atender a essa primeira sugestão de vossa excelência. Eu já fui secretário de governo, chefe de governo, o governador tem sido rodada pelo Estado, é um processo grande, então, são muitos pedidos, a demanda é grande, os municípios correndo atrás das certidões, se deixarmos para um outro momento, eu acho que os recursos não são suficientes para atender toda a demanda do Estado. Isso é um limitar de recursos. Se determinado município não consegue em determinado tempo essas certidões, naturalmente, esses recursos vão para outros municípios. Permite uma parte, conselheiro? Pois não. É porque se o Ministério Público Estadual tem um prazo para dar o parecer dele, se ele der o parecer, se, por exemplo, ela aguarda esse julgamento. Caso ele não ocorra, ela é obrigada por um ato administrativo ou algo que tenha deles lá, ou pelos prazos administrativos, de dar o parecer, denegando, devido a essa inobservância à lei. Pelo lado, Presidente. Só concluindo, só concluindo, eu presenciei uma situação dessas na minha cidade natal, que até estava presente, o governador autorizou para recapeamento, um milhão de reais de recapeamento, recapeamento de asfalto, de as ruas públicas, e em questão de um, dois dias, o prefeito não conseguiu, o sete donos e o município com prejuízo. Isso refletiu, reflete na gente, eu não era mais nem deputado, mas reflete, mas aí vem aqui, assinou e tal, só que vai explicar isso para a população, então é um desgaste muito grande. Então, eu ficaria com essa, cumprimento vocês mais uma vez pela sensibilidade, com essa primeira sugestão, uma ressalva excepcional, no caso do gasto de pessoal. Nós já discutimos aqui em outros municípios, cada caso é um caso, já tem aí precedentes, eu acho que nós poderíamos, o prefeito está aqui, presente, inclusive já deixo, acho que o tribunal poderia já deixar um apelo ao prefeito, até uma advertência, para que ele tenha gasto 16% com o comissionado, e aonde que ele consegue cortar de gratificação de comissionado, para trazer, a gente sabe que isso é dar no início dessa gestão, então é possível, nós estamos aí no primeiro semestre, é possível até o final do ano o senhor conseguir reduzir esse gasto de pessoal, trazer para uma margem, não mais dentro da lei, não certo, é trazer para menos de 54%. Presidente, bom dia, os tratos de um dos municípios, dos 24 municípios, que nós alertamos aqui hoje de manhã, tem quatro anos, que o município já é recorrente, acima da procura, vamos limitar, vou chegar lá, vou chegar lá, nós notamos, as alegações aqui, que eu vi da parte, aqui nesse momento, alegando que vinha de outras administrações, esse excesso, mas o prefeito, quando candidatou, ele sabia que tinha o excesso, por isso é que as contas da prefeitura são públicas, e ele sabia o que ia receber, segundo, pelo que eu vejo, não tomou nenhuma providência contra a ex-prefeita, que você alegou aqui, que a senhora alegou, não tomou nenhuma providência para poder fazer essa correção, mas não correu ainda, já está em julgamento, isso precisa acontecer, outra coisa, ele recebeu a prefeitura com 133 comissionados, hoje tem 130, diminuiu apenas 3 comissionados, tinha 668 efetivos, hoje tem 656, 12 efetivos, o conselheiro, é médio, não tem que decidir, se o conselheiro vai em pauta ou não, senão nós vamos discutir o processo, não está em discussão ainda, o conselheiro é 16%. Eu, já antecipadamente, manifesto o contrário, a conselheira pediu o seguinte, então se ela deixa o processo em pauta ou se ela tira de pauta, então vamos limitar isso aqui, senão nós vamos discutir o... Para mim, você não está em pauta. Eu sou a favor que a conselheira tira de pauta, acho que não tem problema nenhum, ela pode refletir muito bem do voto dela, depois que ela ouviu o argumento do advogado, isso é comum, tirar de pauta, não vale. Eu me lembro aqui que existem um ou dois artigos do final da lei de responsabilidade fiscal que faz um contrabalanço em relação à despesa de pessoal, até foi alegado aqui por um advogado um tempo atrás, circunstâncias em que conforme a situação do país, a situação financeira, a situação de crise, que é o que nós temos agora, então, essa questão, ela é trabalhada de uma forma especial, então, eu até pedi, eu gostaria de ver a lei de responsabilidade fiscal, mas gostaria que, com excelência, providenciasse, nós tenhamos aqui uma lei de responsabilidade fiscal, uma constituição para necessidade, que às vezes não dá nem para ele puxar aqui, é muito comprido, então, realmente seria salutar, só para fazer uma filozinha, deixa eu fazer uma fila aqui, deixa eu só, só que o senhor me perguntou, no começo, eu abri a palavra, eu não respondi, não tem que responder, agora, em relação ao governador, assinar em outro momento, assina aqui, só que lá em São José não volta mais, entendeu? Lá não vai votar, não vai lá assinar convívio, isso como o senhor Daniel, o senhor Daniel falou, isso é um prejuízo, muito grande do município, é dupla penalização, é, nesse caso, inclusive, enorme, enorme para o município, porque assim, como o senhor Daniel também, foi o prefeito, foi o secretário também, dinheiro de governo igual dinheiro de banco, você vai lá, arruma a apretação para te prestar tanto, você arruma o outro dia e chega lá, infelizmente, acabou, acabou o recurso, e dinheiro de governo da mesma forma, entendeu? Então, é o seguinte, se eu também faço essa apelo, na condição, nem do presidente tribunal, de ex-prefeito, eu tenho que passar por isso, ou não, para o prefeito, o gestor, você não vai discutir se eu tenho tempo para lá atrás, para arrumar ou não arrumar, para adequar essa situação, não, não vamos discutir isso, mas para o prefeito, eu vou falar com o senhor, na situação dela, é a pior coisa que tem, isso é a pior coisa que tem, que já anunciaram que o governador vai lá, já vai, vai se destreir, para ele vai ser, vai ser uma penalização, política, administrativa, muito grande, então, eu tenho esse apelo também, do que o senhor Daniel, colocar-se de pauta, se vai ser provável, não é muita história, analisem só isso, respondendo, o senhor me perguntou lá no início. Eu gostaria, presidente, de pedir uma ajuda para o nosso ministério, vou colocá-lo. Vou pedir o pronunciamento do ministério Puta nos autos. hoje de manhã, naquela reunião, nós tratamos disso, eu tenho que gastar mais de hora, discutindo isso, então, esse precedente, por essa situação, vai servir, para os outros balanços, tudo o que vai fazer, 24 municípios, nessa situação, então, a discussão, hoje de manhã, foi tudo isso. Pelo ódio, senhor presidente, pelo ódio, senhor presidente, não, eu escordo plenamente, o que foi dito aqui hoje, ficou bem patente, cada caso, é um caso, cada, porque não tem situação igual, não existe situação igual, tem município que, que a receita caiu X, tem o plano de, o plano de cargos e salários dos servidores, que tem, que vai, faz o aumento, provoca o aumento, da, 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 da despesa com o pessoal, lá teve essa questão da creche, que o Ministério Público, foi em cima do prefeito, para contratar o pessoal, para abrir, para abrir a creche, então, cada caso, é um caso, não é dizer que esse aqui, não, se a casa conselheira, mantém esse voto, seja ressalvado, essa questão, é, 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 é excepcional, isso vai virar precedente, para outra discussão, da 60, 61,88, agora, conselheiro, conselheiro, só, pedir a palavra, não, estou implorando, a, 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 conselheira, dá uma decisão, não, eu gostaria de pedir, de pedir, a lei de responsabilidade fiscal, podiam pegar lá, imprimir, principalmente, as partes finais dela, porque talvez, a gente possa encontrar, algum subsídio, para esse voto, Enquanto isso, nós podíamos passar a porta para frente. Obrigado. Autor de cautelares do conselheiro Francisco Ramos, processo 91-14-2017, Arenópolis. Senhor presidente, senhores conselheiros, procurador, esse processo, nós, tem uma denúncia aqui a respeito do pregão presencial 06-2017 e 08-2017, no qual o município de Arenópolis estava pretendendo contratar a empresa para elaborar estudo de criação de unidade de conservação ambiental no município. E, pela denúncia, foi realmente verificada uma situação de irregularidade. Nós emitimos, então, uma cautelar na semana passada, sexta-feira, comunicamos ao município, que o município suspendeu a licitação que estava promovendo, e nós estamos submetendo a esse plenário o referendo dessa cautelar 03-2017, expedida monocraticamente pelo conselheiro relator, aos dois dias de junho de 2017, enviada por e-mail ao município e confirmado o recebimento por telefone, que determinou a imediata suspensão de todos os atos referentes ao procedimento do estatório na modalidade pregão 08-2017. Conorir a abertura de vista no prazo de 20 dias e encaminhar nos autos, secretarias, listações e contratos e após a município. É o voto. Em excursão, o voto fica a ser proferido. Em excursão, em votação, aprovado. Próximo. O processo seguinte da pauta de divergência, Conselheiro Relator Francisco José Ramos, do município de Goiânia, o item 1 da pauta, 10-8-63. Esse processo de Goiânia é uma representação da meleadora Cristina a respeito de um contrato, de uma distribuição, um contrato de publicidade. Então, ele praticamente é um voto convergente. O que a gente, o que a minha, aqui tem uma divergência no aspecto é o seguinte, que a sugestão aqui era só aplicar a multa ao Paulo Garcia. A gente verificou que o secretário de comunicação também assinou esses aditivos. Então, eu acrescentei o secretário também, Edmilson de Vila, aplicando a multa. Então, aplicando a multa no prefeito e no secretário, dentro dessa situação. E a gente colocou que a denúncia é realmente a apresentação precedente, uma vez que o termo de referência para botar esses aditivos aqui, um genérico, sem indicação precisa, e clara, das atividades da campanha na qual o serviço seria utilizado. Então, esse aspecto, a gente está aplicando essa multa e arquivando os autos nessa representação da vereadora. É esse o voto. Em discussão, voto a cada proferido. Em discussão, em votação, aprovado, próximo. Então, eu só pergunto, esse documento que o senhor se referiu, está no processo ou não, essa lei, isso foi ou não? Pois é, mas talvez seria melhor o conselheiro se autorizar e votar, e na próxima sessão, não vou. Mas, vamos, fica à vontade. Fica falando só... Mas existe... Os documentos estão aí? O procurador... Não, esses documentos podem ser de análise rápida. Mas é um problema que depende da conselheira, ela que é... Ela que... E aí, a pregativa dela, aceitar isso agora ou não, o procurador alerta o que esse documento não estaria nos alunos. Por isso que eu estou fazendo a alerta. Próximo. Na pauta de divergências, o conselheiro Francisco Ramos, processo 10.863, 2016, Goiânia. Esse já foi. O cautelar também, os dois? Não, esse 10.863 é... Relatei aqui. Era uma apresentação, não é cautelar, não. Só o... Falta agora o NEROPIS. Já retirado, já? Ainda não? O item 2, senhor conselheiro, gostaria de sugerir a vossa excelência retirada de pauta dele, do início de NEROPIS. Está certo. Então, tem o 8.8.14.2016, NEROPIS. Já foi. Não. Esse NEROPIS é uma representação... representação do Conselho de Saúde, lá do município, quanto a contratação de uma empresa, mediante procedimento licitatório. Teve um procedimento, um edital de chamamento, contratou essa empresa. Então, os votos aqui são convergentes, no sentido de improcedência da representação. Então, não foi possível. São convergentes, tanto o Ministério Público, quanto a Secretaria de Listação. e nós seguimos nessa linha, propondo arquivar os presentes de votos sem julgamento do NEROPIS. É o voto. Em discussão, voto, quero ser proferido. Em discussão, votação, aprovado, próximo. Pauta simples, conselheiro Sebastião Monteiro, três processos. Em discussão, três processos, retornos do conselheiro Sebastião Monteiro. Em discussão, votação, aprovado, próximo. Na pauta de divergências, conselheiro Sebastião Monteiro, 22574-2014, Itapaci. O presidente Filipe, que é tanto, com os erros, o tratos de autos de diversão, o processo de denúncia, tomada de conta especial, que é determinado, o acordo de ter dado no acordo no 00100, com o qual foi educado, procedente, denúncia referente, o comércio prático, que é continuo, se que está passando. A secretaria de estações encontrou pelo ativamento, e não em vista que não resta comprovação à prática de atos e retrasos, elensiva ao patrimônio público ou parque do responsável. Pois, conforme a documentação de contato aos aulas, o servidor Murilo Henrique da Seda recebeu sua remuneração após a devida contra a prestação do trabalho. Entretanto, sugeriu a invitação de multa ao responsável por descumprir o indeterminação do PCI nas aberturas do início. A procuradoria, com o contrato especializado, e nós concordamos, a gente está querendo convergente assim, esse processo. Nós concordamos, no sentido da secretaria e diário pessoal, e com a procuradoria, esse processo. Esse é o voto. Em discussão, o voto caro caro sempre proferido. Em sear, a discussão de votação aprovada, próximo. Autor de Cautelares, conselheiro Daniel Goulart, processo 8.643. 2017, município de Quirinópolis. Bom, senhor presidente, senhores conselheiros, senhora conselheira, procurador, princípio de Quirinópolis, na representação, com o pedido de cautelar, para que seja suspenso o contrato, o contrato lá de... até de uma discussão, uma questão que nós discutimos aqui hoje. Escritório, o objetivo de apresentar medida forense para buscar valores, a menor pela União, esse é o objeto, a secretaria de estações de contrato apresentou a representação com o pedido de medida cautelar para a suspensão desse contrato, sob pena de multa, e ao mesmo tempo, concedendo a abertura de vista às partes. O Ministério Público, por sua vez, também sugere a medida cautelar. Então, o nosso voto é no sentido de proceder a essa imediata suspensão da execução desse contrato, realizado lá pela Castro e Dantas, advogados, e fixando um prazo de cinco dias para que a gestora comprove ter atendido a determinação desta porte, determinar a notificação à gestora do município de Quirinópolis, da senhora Núbia Teodora Arantes Oliveira, no prazo de 20 dias, caso queira, se manifesta a respeito das irregularidades apontadas aqui nessa representação. Alertar a gestora municipal, caso não atendido, determinações pedidas por esta corte, estarão sujeitos à imputação de multas, acordo com a nossa lei orgânica. Vamos, Sr. Presidente, isso aqui é daqueles contratos que hoje, até o procurador, na discussão, na sessão de amanhã, é daqueles casos do Fundeb, para o Fundeb, aqueles repassos a menor, que agora os municípios estão sendo procurados pelos escritórios, e é o contrato percentual que é 20%, o nosso entendimento é desproporcional, porquanto definido sem qualquer critério que efetivamente reflita a justa indenização pelo trabalho do escritório. O município lá não apresentou pesquisa de mercado, e aqui, se os professores terem uma ideia, está dando um contrato de risco, está dando aqui um horário de 2 milhões de reais. O escritório, essa questão é uma questão que já foi decidida pela justiça, agora é só um trâmite administrativo, então eu acho exagerado, é até que, a excelência hoje, o próprio presidente colocou que o Supremo está debruçado diante dessa questão, tem uma definição aí nos próximos dias, foi retirada de pauta aquele processo de hoje, então, eu acho que seria importante essa medida cautelar, então, o nosso voto é no sentido de atender aqui essa representação, suspendendo, portanto, a execução desse contrato, é o nosso voto, senhor presidente? Tem discussão, o voto que acaba de ser proferido, é encerrar a discussão, votação, aprovado, próximo. Agora temos apenas processo de relatura da conselheira Maria Tereza, senhor presidente. o que decidisse tirar de pauta, deixar a pauta, fique à vontade, não tem, se eu não fique à vontade aí para fazer o que a senhora achar que deve. Nós vimos aqui o artigo que a gente gostaria, primeiro, eu fui rememorar a 10.028 para ver se se caracterizava crime contra as finanças, não é propriamente, mas o artigo que eu estava buscando, que é, que traz assim um aumento do prazo para se atender, para se atender a essa acomodação, a esse ajustamento das despesas com os limites, está no artigo 66 da Lei de Responsabilidade Fiscal, mas mesmo considerando essa questão toda aqui, a situação do Brasil, o produto interno fruto inferior aqui a 1%, mas ainda assim o prefeito não conseguiu utilizar esse benefício que a lei permitiu, que ele teria duplicado esses valores para acertar. E eu estava imaginando que ele tinha em 2016, porque a prefeita ela ficou em 2014, ele é a vereadora. Então, ele teve dois anos para fazer essa alteração. eu vou retirar de pauta para ter uma definição perfeita. Peloadre, presidente, eu queria só fazer, eu concordo perfeitamente, eu queria só fazer uma proposta para o prefeito, que provavelmente isso vai ser apreciado na próxima sessão. Prefeito, você tem 130 condicionadas, reduz para 60, você vai viabilizar os 2 milhões de reais. se demita lá, 60, traz para nós o decreto, você já vai viabilizar. Mas não é, o que está jogando. Então, vamos, vamos, vamos. Se pegar alguns funcionários de 2010, 2011, eu vou lá, abaixo. Esse tipo de coisa vai fazer, não vai. Vamos, próximo. Falta de cautelares, da conselheira Maria Tereza Garrido, processo 8804, 2017, Cristianópolis. Acerta. Concordo, plenamente. Sr. Presidente, meus conselheiros do outro procurador, Cristianópolis é uma representação, é uma representação do Ministério Público de Contas, nosso aqui. E é alusivo a uma notícia de irregularidade em relação ao instrumento firmado dentro do Poder Legislativo de Cristianópolis e do advogado Luiz Eduardo Ramos Jubé, objetivando a prestação de serviços técnicos especializados de consultoria jurídica nas áreas de direito público e administrativo. Ocorre que, naquela, isso para atender a Câmara Municipal, ocorre que a Câmara Municipal já tem procurador e, sem falar nessa falha, ainda outras fações. E, assim, a Secretaria de Listações, ela recebe essa reputação, entende de que seja concedida a medida cautelar no sentido da imediata suspensão. O Ministério Público é nesse sentido e nós estamos também concordando com as partes e concedendo a medida cautelar com todas aquelas definições que se subseguem em casos semelhantes. que é o voto. Em discussão, o voto acaba sendo proferido. Em discussão, em votação, aprovado, próximo. 90, 59, 2016, município de Perolândia. Perolândia, Prefeitura, eu vou executivo, que é uma denúncia também, denúncia protocolada em relação ao edital da tomada de preços 3 de 2016, que, supostamente, contém irregularidade passível de análise, cujo objeto é a contratação de empresas especializadas na execução de serviços na realização de concurso público municipal. A empresa denunciante é a Itame Consultoria e Concursos. Ela mostra aqui que o edital tem exigências que mitigam o caráter competitivo da licitação. E, realmente, foi exigido aqui para participar do certame, a empresa concorrente teria que apresentar no mínimo três concursos realizados para, no mínimo, 500 candidatos inscritos. Enfim, são situações que, realmente, restringem o caráter competitivo. O prefeito revogou essa tomada de preços depois que o tribunal já tinha votado pela suspensão. Ocorre que, imediatamente, ele fez uma contratação direta com o Instituto Cidades. E, esse Instituto Cidades, ele está sob uma observação rigorosa, inclusive, com... é considerado empresa inidônea em relação a um trabalho feito em São Paulo. Então, ela tem recebido censuras nesse sentido. outro problema é que o recolhimento da... o pagamento foi feito mediante recolhimento direto das inscrições para esse Instituto Cidades. Além disso, também, essa contratação, ela ocorreu no final de mandato, com grande possibilidade de aumento de despesa para o gestor subsequente. Então, o nosso voto acompanhando tanta procura... Aliás, acompanhando a douta procuradoria, porque a secretaria disse que houve aqui uma perda de mandato em função... Desculpa, uma perda de objeto em função da... de ter sido... a tomada de preço ter sido revogada. Mas, como ele contratou direto e essa contratação, ela tem toda a característica de ilegalidade, nós estamos acompanhando o Ministério Público no sentido de se fazer aqui uma ampliação do objeto e pedir, solicitar que seja enviado todo esse procedimento da dispensa de licitação desse contrato, da fase de execução dos pagamentos para que o tribunal tenha, assim, oportunidade de verificar esse outro lado. Então, nosso voto é no sentido, primeiro, de ampliar o objeto da cautelar para alcançar a contratação direta com o Instituto Cidades, para determinar o senhor Jonathan que efetue a juntada nesses autos de todo o procedimento de dispensa da contratação, determinar a comunicação ao Ministério do Instituto de Goiás e, enfim, aos interessados também a publicação. É o voto. Eu gostaria aqui, senhor presidente, de fazer uma observação, porque o Tribunal de Contas, nosso Tribunal do TCM, fez uma contratação com esse mesmo Instituto Cidades e nós estávamos na presidência daquela época, só que as circunstâncias foram totalmente diferentes. Para começar, nós recebemos a visita da doutora Valentina Jungmann junto com esse proprietário da empresa e ela nos e ela nos disse, fazendo as melhores referências a respeito dele. E que ele teria já feito um trabalho lá para a Procuradoria-Geral do Estado que tinha realmente sido excelente. Outro aspecto, aqui nós tivemos o cuidado de não permitir que fosse feito esse recolhimento direto. todo o valor foi recolhido no fundo de participação aqui, no fundo de nosso Tribunal, como é que chama? Fundo de, esqueci agora, reaparelhamento. No fundo de reaparelhamento e nós tivemos ainda, além de pagar tudo, nós tivemos um lucro ainda de 500 mil reais que foram favoráveis ao Tribunal, que ingressaram aqui na nossa receita. e não houve também essa questão caracterizada das gestões de mandato, final de mandato, como é o caso. Enfim, foi uma situação totalmente diferente. E o resultado do concurso foi excepcional. Nós tivemos, inclusive, a participação do nosso Ministério Público aqui no acompanhamento e também do advogado da OAB que esteve o tempo todo acompanhando. A discussão volta a caso de ser proferido. É encerrar a discussão em votação. Aprovado. Próximo. Em pauta de divergências da Conselheira Maria Tereza, 11-987-2015, Anápolis. Anápolis, senhor presidente, é uma tomada de contas especial para verificar a dispensa de licitação ao contrato via termo aditivo. E esse contrato se caracterizou como um contrato de risco, também foi para realização de concurso público e nós estamos aqui acompanhando tanto a secretaria como a procuradoria para retornar o processo da natureza original, considerar que o contrato e o termo aditivo firmados, eles são... só um minutinho. Aqui faltou a palavra, mas que eles apresentam vício e imputar multa ao senhor João Batista em relação a essa irregularidade. Eu vou. A gente não só vota que a casa é proferida do próprio processo. Pois não. A conselheira está trazendo uma posição aqui que a gente vem lutando um tempo, mas foi isso a coisa. o processo foi convertido tomado de conta, ele vai morrer com tomado de conta. Aí ele está voltando para trás. Então, é tomado de conta, está tudo regular, então o julgo é regular. Agora, desfazer, o tribunal já fez, converteu naquela característica. Para voltar, eu acho, eu entendo, é uma posição que o doutor Regis sempre tem manifestado nesse sentido na procuradoria, a gente tem discutido, mas eu entendo, ele trouxe que lá o GDF faz ou fez isso aqui. Eu acho que para nós é um retrocesso para a gente voltar nessa posição. Pois não, nós trouxemos esse voto, é o segundo ou terceiro, como os anteriores foram aprovados, aí eu trouxe em questão de política, porém, eu acho que o conselheiro Francisco, ele tem uma prática muito grande nessas questões e nos resultados, e a gente pode alterar isso aqui, passar a deixar como antes, não tem problema nenhum, isso é uma questão secundária, mas é importante, então nós podemos alterar apenas o inciso primeiro. Está bem, então. Então, qual que é a proposta? A galera, vai dar para alterar o inciso primeiro para retornar o processo no dia final para manter o processo com o lado de contas, vai retornar isso. Vai atender o pedido do senhor, eu queria mais caro. Não, porque o processo já foi convertido em outra falha tomada de conta. Então, o que eu tenho que fazer? Julgar regulares as quatro tomadas. Isso, vai ser alterado esse inciso para o julgamento pela regularidade. Isso, é verdade. Então, isso é a discussão em votação aprovada com alteração feita aqui em plenário. Só que tem uma questão, presidente, é que aqui tem que ver também se essa falha com o senhor Francisco, ela vai ser suficiente ou não, porque é um contrato se bem que é um contrato de risco, mas é relativo à realização de confusão, se ele vai contaminar ou não, porque nós, nesse caso, nós temos que entender que não vai contaminar. Não vai contaminar ou não. Ok. Ok. Está, então, já com essa alteração. Está aprovado, então, com a alteração já feita. Posso? Posso? 17-007-2016, município de Aporé. 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 Também é uma denúncia e essa denúncia foi encaminhada pela empresa comercial Gói, da Irelha. A secretaria de Contas é também referente a um contrato e a secretaria de Contas ela entende que a denúncia ela fica restrita à verificação da ordem cronológica dos pagamentos, porque nesse sentido só que deve ser considerado procedente o Ministério também entende assim e nós estamos nessa mesma esteira atendendo é também uma forma de ampliação do objeto nesse caso para cuidar apenas da desobediência à ordem cronológica com a multa respectiva. É o voto. Discussão, ropa, caso a proferida. Vou encerrar a discussão 79, 14, 2013 município de Aruanã. Aruanã representação no sentido é feita aqui pela senhora Priscila Domingos Godói Ferreira vereadora de Aruanã e então ela diz aqui que foram cobrados valores da taxa de iluminação com acréscimo de 320% e tanto a secretaria como a adulta procuradoria foram no sentido da irregularidade da procedência da representação nós estamos também concordando e o nosso voto é no sentido de conhecer da representação considerá-la procedente e aplicar multa em desfavor do senhor Hermano essa multa é na ordem de 2.500 reais em função da falha que é uma falha muito relevante é o voto é isso pessoal o voto quero ser proferido pela ordem pois é eu queria manifestar a situação nesse processo não especificamente quanto o voto da conselheira mas é reconhecer que a nossa vamos dizer o nosso mau trabalho da corredoria porque o processo é uma representação que entrou aqui em 2013 com a denúncia praticamente não tem que apurar uma coisa dessa e 4 anos depois para receber um parecer um ano de julgamento realmente parece que a corredoria não está trabalhando aí não está fazendo o que eu vou ter que reconhecer de pouco a minha mal trabalho nesse aspecto mas vamos procurar melhorar mas eu não realmente a gente não fica satisfeito com uma situação dessa não tem 4 anos para dar uma resposta na apresentação dele continua a discussão pois é o conselheiro está preocupado com a atuação dele acho que nem é isso não e nem é problema dele nem meu porque nesse caso aqui demorou mas chegou lá no nosso gabinete nós estamos trazendo rápido continua a discussão em encerrar a discussão em votação aprovado próximo 21-654-2014 Itaguari Itaguari representação formulada pelo vereador da câmara senhor Januário Batista e a questão é a aquisição excessiva de materiais elétricos para iluminação e outras falhas o que que aconteceu foi feita uma visita técnica lá e no nosso voto acompanhando tanto a secretaria como a procuradoria é no sentido de nosso voto acompanhando a procuradoria e a secretaria é no sentido de conhecer a reivindicação considerá-la procedente em razão dessas irregularidades que são aquisição de materiais com datas anteriores a realização de empenho existente sistema de controle de estoque enfim outras mais estamos imputando multa e estamos fazendo os alertas de prédio em discussão voto quero ser proferido em discussão votação aprovada com a retirada de falta dos processos da pauta 93 senhor presidente encerrado a hora do dia melhorou mal demais seu biscoito agora está melhor viu que você tem que reclamar né biscoito está quedando de graça aqui não vai reclamar para ser comunicado declara cerrada para a exceção colocando a próxima quarta-feira na hora regimental é Obrigado.